Que a luz divina ilumine seu caminho. Que os anjos te guiem e protejam sempre. Que a paz do céu esteja sempre com você. Que a graça divina esteja sempre presente em sua vida. Que os anjos te tragam esperança e alegria. Que você sinta a presença dos anjos ao seu redor. Que os anjos te ajudem a encontrar a felicidade. Que a harmonia divina esteja sempre presente em sua vida. Que os anjos te tragam força e coragem. Que a luz dos anjos te envolva e te proteja. Que a proteção dos anjos esteja sempre contigo. Que os anjos te guiem pelo caminho da paz. Que a bênção dos anjos esteja sempre presente em sua vida. Que os anjos te tragam amor e compaixão. Que a graça dos anjos esteja sempre contigo. Que os anjos te tragam sabedoria e discernimento. Que a paz dos anjos esteja sempre em seu coração. Que a proteção dos anjos te envolva em todos os momentos. Que os anjos te ajudem a superar os desafios da vida. Que a luz divina te acompanhe em cada passo. Que os anjos te tragam a cura e a serenidade. Que a graça dos anjos te fortaleça e te guie. Que a proteção dos anjos te mantenha seguro e em paz. Que os anjos te ajudem a encontrar a felicidade verdadeira. Que a luz dos anjos ilumine sua mente e seu coração. Que a sabedoria divina esteja sempre ao seu alcance. Que os anjos te tragam alegria e gratidão. Que a paz dos anjos te envolva como um abraço amoroso. Que a proteção dos anjos te guie pelos caminhos da vida. Que os anjos te abençoem com amor e prosperidade.